A CIDADE NO BRASIL No livro da natureza um destino reservado, de riqueza ou de pobreza, consoante o chão ladrado. E nada pode mudar a fatal condenação. No humus do seu azar, a humana vegetação tem de viver, vegetar, a cantar ou a chorar, as grades dessa prisão. Muito boa noite Lisboa, boa noite Capitólio. Estadio fucking Sorrow, let's go. A CIDADE NO BRASIL É pela fome, é pelo faria, fugir da guerra de quem é parido. Foto rasgada e uma morada, mais de um mês a pé até ir um vídeo. São sete contos para o passador, dois anos de cana e se fores desertor. Salto esta noite de costas para o mar, adeus Portugal. Olá Espanha, deixa passar Carabineiro, atira a matar Fora da estrada dura, jornada a sangrar dos pés Já só tenho fé Não tenho mais nada Bem-vindo a Paris, bem-vindo Pleno alto de champignon Calvário de lama, ilha cruz, planal alto de champignon Calvário de lama, ilha cruz, planal alto de champignon Não tenho mais nada Eu não tenho mais nada Mais nada por lá Amém 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 Sim, sim, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Muito obrigado por estarem aqui hoje, vai ser uma noite especial, com imensos convidados, One for the Books. Aqui à minha direita, DJ Fucking Ride, nos pratos e nos vídeos. Sim, Bruno Friandeiro, na guitarra e no bass. Grande Nuno Oliveira. Estamos a apresentar o disco novo, Desgosto e Arreolos. E é tanta cara a amiga, fogo. Ah, até estou a uma beca nervosa. Damn. A próxima música é que conta com uma grande voz, uma grande senhora. Faça um barulho para Selma Wamos. Ai. Qual que é, qual que é? Seria só, enorme. Boa noite. Está fraquinho ainda, não é? Mas calma, vêm aí vozes incríveis. Eu só venho aquecer. Uma canção de paz. Vamos, Selma, bora. Mucu, ala, luô, capu. Mucu, ala, luô, capu. Oh, 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 ah, 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 ah. Ero-me na hora um exército que vem, avança e anda sem armas. Caminha por paz, na permessa, na corança, na tua justiça. Vidas perdidas, linchadas, tiradas, chifadas, venidas, sem alma. Relevanta a altíssimo povo como um divao de ossos secos. Não me vão calar Eu vou soltar a mar Vamos sem temer Grita-vola do povo vai brilhar Mucuá la lua, capul Mucuá la lua, capul Mucuá la lua, capul Himalimuli, Himalimuli Vamos lá Vocês são o exército É que se adora o exército Que vem avançar e anda sem armas Vinha na paz da vitória Segura para os que esperam Vidas vencidas, rendidas Bem livres, em paz, mais que palmas Banta ao príncipe o povo Como um novo aluno de ossos Não me vão calar Eu vou só clamar Vamos sem temer Grita-vola do povo vai brilhar Não me vão calar Vou mesmo gritar Nada a temer Mas avalenta povo vai brilhar Mucuá la lua, capul Mucuá la lua, capul Mucuá la lua, capul Viva o exército Viva o exército Viva o exército Não nos vão calar Vamos a gritar Nada a temer Dançamos vitória Caminho para paz Sérgio Sauros Canimamba, obrigado Grande Selma Como é que é? Sem demoras Vamos já para a próxima? Vamos lá Viva o exército Viva o exército Viva o exército Viva o exército Todos querem a salvação Quando é sentir tudo é tão bom Fala que fala e não se cala Ei, ei A minha música é a minha bala Ei, ei Caminho forte, caminho louco Ei, ei Quero-te muito, quero-te pouco Bem-me quer Mal-me quer Bem-me quer Bem-me quer Mal-me quer Bem-me quer Bem-me quer Mal-me quer Bem-me quer Bem-me quer Bem-me quer Mais insónias Mais discórdia Mais paródias Agora pensa-me, quando é por ti tudo é tão bom O que vais fazer? Agora contigo é essa a questão O que vais fazer? Querem saber se tens opinião O que vais pensar? Como é que bate o teu coração? O que vais mudar? Vais a semente plantar no chão Quando é sentir tu dedo? Quando é preciso ter o dom Para viver sem ilusão Todos querem a salvação Quando é contigo tudo é tão bom Quando é contigo tudo é melhor Quando é contigo tudo é tão bom Quando é contigo tudo é melhor Dois, três, quatro Oh Próxima malha tem um convidado muito especial. Uma das grandes promessas da música portuguesa, o meu boy Instinto. Estás para aí? Boa noite, Capitólio. Vem para arredondar a saia. O meu nome é Instinto. Queria agradecer ao Serio Sour pelo convite para o álbum. E esta música chama-se Saia. You all good? Bora. Se alguém souber, me acompanhe. Se souberem, encantem a ler. Rosa arredonda a saia, saiam do raio dessa saia. Ela ilumina a salidade e charme que não o saiba. Mal me quer, bem me queres de luz, apanhar cada pétala que caia. Rosa arredonda a saia, enquanto eu vou morrendo na praia. Toda a fauna são algas. Os meus lábios me salgas nessa praia, onde paras na toalha. E eu estou à costa sem ar para me guardares. Numa das sete saias... Numa das sete saias... Numa das sete saias... E vais contando uma a uma até que a maré fique vasa Tua pele de suma a uma em pleno sol ela descasca Na areia albias chama o timbre sobre o que faz Nem os beijos filmar-me alujar na tua praia Eu estou de volta no fim da sétima saia Te rojo a dar à costa para te enxugar na toalha E vês quem está na roda do raio da tua saia Ela abre quando rodas em torno-te e quando bailas E foi no sítio do Nazaré que eu te ouvi a cantar o fado Se foi no sítio da minha gala e se encruzilhou com o teu barco Se foi no sítio que tu estalavas os dedos quando dançavas Aquelas modas estuguesas tão badaladas enquanto eu pensava Rosa redona a saia, saiam do raio dessa saia Ela ilumina a salidade, acharam que não o saiba Mal me quer, bem me queres de hoje apanhar cada pétala que caia Rosa redona a saia, enquanto eu vou morrendo na praia Toda a fauna são algas Os meus lábios me salvem nessa praia Onde paras na toalha E eu do lado a esta sem ar pra me guardar Numa das sete saias Numa das sete saias Numa das sete saias Numa das sete saias Do sítio da Nazaré eu vi tão longe Do sítio da Nazaré eu vi o amor Do sítio da Nazaré eu vi tão longe Do sítio da Nazaré Do sítio da Nazaré eu vi o amor Do sítio da Nazaré eu vi o amor E quando juntei todos no restaurante Olhei para ele Manel Cruz Já assim Não tenho muitas palavras para este senhor Senão uma grande admiração Ganda Manel Boa noite, pessoal A todos Eu sou o osso, sou o termoço O acusador e o acusado Sou escusado, sou preciso Recalcado, que me convido No julgamento, estico com a pata Abrindo a delícia, não sendo ilíces Mas nesta escola sou o burro Se acho bonita, usa gravada Quero saber De como a estita A erva bonita Muito cheirosa Creme de cima, esse mundinho Tá molhadinho A noite que eu como Quando tem fome Não é perdiçosa E a covardia Eu chamo de tia Minha comadre Tenta sopia na sua cozinha Ao sábado à tarde Sou a sardinha Puxando a brasa Debaixo do cu Ovo galado Sou galinha Sou chocolate Sou surpresa Aquela promessa Sobremesa E a mesa Ao contrato A caneta A chupeta E a burocracia Sou a lata vazia Da cor dourada Sou a cor dourada Da lata vazia Sou castanho Sou moreno Sou branquinho Sou porquinho Sou assado Sou cozido Sou cirrante Comorido Sou tecido Como o rabo Da videira Eu fui amado E fui esquecido Continuo a pôr mais galha Para a fogueira Agora que és tu A minha sombra Devo te baixar Cair o império Eu tenho a minha barba branca De nadar pela farinha Sou o vício Sou o bolso Agulha Traço E além Sou ingrato Sou boloso Na frente Desmedido Tenho medo Choro muito Para da merda Me lembra E gosto tanto Quando amo E quero tudo Mas quero bom E nem sempre quero bem Por isso sinto culpa E quero afora Com a raiva Que anda embora Estar feliz Para ser raiz De uma videira Mesmo que torta Deixar crescer Toda a diferença Que desça um fruto À minha volta Na minha sala Na tua escola Na tua fala A tua gente A gente minha As almas Tuas minhas vizinhas Estão às velhinhas Às filhazinhas Estão com um laço Dá-lhes espaço Dá-lhes o tempo Tira o focinho Dá-lhes carinho Como os moridos E as avózinhas Tudo coninhas Estão mal amadas As flores caíram Só são as joias Do meu regaço Agora Agora Que és tu Amiga Soflar E a lágrima Estante Azul Oceano Barcos Ao mar Podemos Deixar Cair O império Sobre as rupturas Tenta molhada Para se guiar Sabendo Sabendo Que o sol É luz E sombra Empatia Na cartografia Para marear Podemos Florir Sobre este império E descobrir O mundo cá dentro Somos o mar Sos o mar A A A A A Se inscreva no canal 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 Vou cantar como quem perde Cantar como quem sai Como peço ao céu nascer Cantar como quem sai Eu ofereço a minha voz Estranha e bem Eu ofereço a minha voz Estranha e bem 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 Será teu até morrer Tu reages com surpresa Podes baixar a defesa Eu sei, eu sei que é certo Chega perto, bem discreto Se é pra ser, então prometo És tu do que eu mais quero Se eu disser o que sinto Será que te vês rir de mim? Acredito, eu não minto Sou tuas palavras por ti És tudo o que eu quero Tudo o que eu quero ter E tudo o que sinto Será teu até morrer És tudo o que eu quero E tudo o que sinto Será teu até morrer Toque, toque Quero tanto É É Abra a boca, duvidando É Não basta querer É Tudo o que sinto Tudo o que sinto É tudo o que eu quero Tudo o que eu quero ter E tudo o que sinto Será teu até morrer Já sabes que tem uma tendência natural para o amor E eu afirmo-te que o amor é para mim fundamental Tudo o que eu quero Existo Acaso será isso muito forte? Eu afirmo-te que o amor é para mim 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 Muito obrigada a todos! Yes, yes! Seria Sauro! Obrigada a todos! Temos só que mandar um grande beijinho de parabéns para o Johnny Que fez esta música à manhã connosco Ele está aí ao gurus Johnny é o maior Muito parabéns! Muito obrigada a todos! Muito boa noite! Divirtam-se! Vamos já seguir Com mais uma convidada E eu acho que desta vez o palco aqui do Capitólio vai abanar uma bequinha True? True? Senhores e senhores Sara Correia The Great A Sara pode entrar em palco por onde ela quiser Antes de mais Obrigada meu querido Antes de mais eu queria dizer que é um orgulho enorme fazer parte deste projeto Que o Sério Sauro É mesmo do fundo do meu coração E ainda para mais com esta noite incrível Com estes artistas todos Mas por favor uma salva de palmas para o Sério Saur Que é incrível E muito obrigada a todos por estarem presentes Heavy Se for por eu falar Digam mal sem dó Não sei calar a vontade Eu venho de onde é a diferença Vivo só No coração Na verdade Se for para dizer Se é para vir a jogo Vou ser a voz E quem cala Que o medo é mais que a dor O medo é mais que o fogo E a dor tem que ter fala Vou gritar Para o mundo inteiro ouvir A ansia de ser mãe E ao gritar E ao gritar Dizer e repetir Que todos são iguais O mundo há de ser mais Já chega de águas Que há um pouco que vejas Só sabes onde te apontar Já chega do branco Do perito agradar Ou liberta os julgados Por quem vê passar Já chega da angústia Que mora nas canças Que queira um sal Que amanhã vai morrer Já chega Já disse Já chega Não foi esta merda Que disseram Que era viver Só a dor Desnecessária dor Só a dor Desnecessária dor Vou gritar Para o mundo inteiro ouvir A ansia de ser mãe E ao gritar Dizer e repetir Que todos são iguais O mundo há de ser mais 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 Mais uma vez Ao bairro da Ponte Um tema que me diz muito Foi feito aqui a mês Com o meu brother DJ Ride DJ Ride no beat A letra fui eu que escrevi Para a Ana Moura E é uma letra Muito pessoal E muito especial Fala da minha mãe Partiu há 20 anos E da minha filha E da minha família E acho que foi Foi a única maneira Que eu encontrei De pôr o sentimento Para entregar uma letra Para a Ana Moura Chama-se de pressa demais A mena Moura A mena Moura É uma letra Que eu consegui A mena Moura Que eu encontrei Depressa 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 Viveste Depressa demais Tu viveste Assim Depressa demais Eu fiquei Aqui Depressa demais Viveste Depressa Depressa demais Eu fiquei Aqui Boeste contigo Tito De mim Coração Espírito Já foi O fim Teus olhos não virão O fruto de mim Mas tenho-te um amor E salvo de ti O fruto de mim 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 Muito obrigado O fruto de mim 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 O fruto de mim